A fim de estender o contato entre estudantes profissionais da indústria e a comunidade geral ao reunir e incentivar a formação de geólogos interessados em recursos minerais e sua ocorrência, a Society of Economic Geology SEG auxilia na abertura dos chamados Student Chapters. Em meio ao cenário pandêmico atual, os 108 grupos foram desafiados a fazer um campo virtual e nós, da UFPR SEG Student Chapter, fundada em 2016, topamos o desafio. Mas ao invés de falar de mineral de minério, controles estruturais e sistemas mineralizadores, vamos puxar outra abordagem. Meu nome é Isabel, eu sou a presidente do UFPR SEG Student Chapter e vamos te mostrar um pouco sobre a relação da nossa cidade com a mineração. Na geologia econômica, ouvimos falar bastante sobre os minerais metálicos, mas você sabe o que são rochas e minerais industriais? São aqueles utilizados como matérias-primas, insumos e aditivos em processos industriais e agrícolas e são classificados de acordo com o seu uso final, que pode ser na construção civil, nas indústrias ou na agricultura. Vamos usar este campo virtual para mostrar a relação intrínseca entre a nossa cidade e os RMEs e como só de andar podemos ver a mineração em sua história e propostas inovadoras de como recuperar espaços já minerados. A mineração é tão importante por aqui que o primeiro mapa geológico da cidade foi feito em 1956 e o nosso curso de geologia na UFPR surgiu depois do primeiro mapeamento de detalhes sistemático e com articulação prévia das cartas realizadas no Brasil, pela Comissão da Carta Geológica do Paraná. O embasamento das rochas de Curitiba é conhecido como Complexo Atuba, um cinturão paleoproterozoico intensamente retrabalhado no neoproterozoico. As rochas metamórficas desse complexo foram muito utilizadas como matéria-prima na construção e no asfaltamento das ruas de Curitiba. Hoje, as pedreiras que permitiram a extração deste material são pontos turísticos e de lazer da cidade. O Parque das Pedreiras, que conta com a pedreira Paulo Leminski, que desde 1989 é a casa de grandes shows em Curitiba, e com a Ópera de Arame, construída em 1992 em apenas 75 dias, e é atualmente um dos cinco lugares mais visitados do nosso estado. A Unilivre, desde 1991, pioneira como organização cultural e educacional independente, com o propósito de disseminar conhecimento ambiental para a população. E o Parque Tanguá, desde 1996, um dos parques mais atrativos de Curitiba, e que tem até visita guiada por geólogos para ver os guinaces e diques de basalto aqui presentes. A sequência Capiru é uma outra unidade importante do terreno Curitiba. É composta por uma sucessão metasedimentar de ardoses, filitos, quartzitos e mármores, todos muito atrativos para a exploração como RMI's. Esses materiais foram lavrados na cidade por muito tempo, mas a extração se deslocou para a região metropolitana de Curitiba, como Colombo e Almirante Tamandaré. Os filitos servem como matéria-prima para a indústria de cimento, para cerâmicas tradicionais, fabricação de tijolos, entre outros usos. Já os quartzitos são muito utilizados como saipro, material usado nas misturas de cimento e areia. E os mármores, muito extraídos na região metropolitana de Curitiba, em lugares como a Mina Saivá, a maior mina de calcário a céu aberto da América Latina, esses podem ser vistos em toda a parte da região central de Curitiba. E não falamos só dos cimentos usados para construir os prédios e pontos turísticos que vemos pela cidade. Mármores também foram usados como revestimento de prédios e nas calçadas do centro da cidade, calçamento conhecido como Petipa V. Mas e os bloquinhos mais escuros? Eles representam outro tipo de rocha muito importante no nosso território. Aqui temos o afloramento dos mármores em contato com essa rocha, na famosa Lagoa Azul. São as rochas ígneas, por aqui conhecidas como Diabásos, provenientes da província magmática Serra Geral, uma large igneous province que registra o evento de separação do Gondwana. E repare como o evento foi grande por aqui, temos diques em todo lugar. Mas as rochas do Quaternário também são muito importantes na história da nossa cidade. Já imaginaram que hoje esse parque está relacionado às primeiras atividades de extração de argila para cerâmica? O material era retirado das margens do rio Barigui e tratado na olaria presente no parque. E no parque Tinguí, de 380 mil metros quadrados também. E no parque Passaúna, criado em 1991 para preservar a qualidade da água da represa do rio Passaúna, podemos ainda ver as chaminés das antigas olarias. É esse tipo de trabalho que nos permite sentar num fim de tarde em uma casa quentinha e desfrutar um chá em uma xícara de cerâmica. Com isso, deixamos o convite para conhecer nossa linda cidade e aproveitar para parar na UFPR e conhecer nossa capítulo estudantil. E se não puder, siga nosso chatter nas redes sociais, que vamos contar um pouco mais sobre essa região do Brasil. Tchau, tchau!